Riram eu Em trilhas tu desviou Nos trilhos convergiam Os gritos conduziam Aos três que descarrilam A noite introduziram As mentes convenciam Aos pontos que queriam Induzir de forma nunca rejeitado Livro da trapa salmei Livro em submisso ao rei Donos do planeta cem Milhares de anos vem Triste o corpo mato Se morro ou se mato Na roda de samsara Cê tropeça Riram Em tudo te desviam Com fluor te traíram Em trilhos te desviam Iam Há tempos já diziam No globo eles se venciam Batalhas convenciam Que aos homens pertenciam As guerras que hoje viam As guerras que hoje viam Que o ego as silenciam No peito em si sentiam A vida A vida E o quadro nunca é transformado Não mais não cê vai dizer Não mais vão pagar pra ver Não mais quanto eu vou poder Não mais como é vai fazer Clique Mente psique De forma vente se duplique Na forma crise Trate o formato Enfim te distraíram Nas compras te viciam E os ciclos repetiam E a pneu se calcificou E tudo em tudo viam E a pneu se calcificou Ateu Emerald